Nós temos aqui bastantes pessoas que nunca estiveram connosco nestes eventos do Mais D, Democracia e Movimento. Eu começaria, como aliás foi anunciado, por fazer algumas referências ao movimento, ao que tem sido feito e ao que pretendemos fazer nesta associação, neste Mais D. Como penso que todos saberão, o movimento Mais D, Democracia e Movimento, é um movimento de intervenção política e cívica e que pretende ter real influência na nossa sociedade. É um movimento de âmbito nacional e o caminho que pretendemos seguir é bem diferente do de outros movimentos semelhantes, porque a tónica é essencialmente e quase primordialmente, diria, na democracia participativa. Isso é o que nos distingue completamente de outros movimentos e mesmo dos próprios partidos. Portanto, para nós a participação na vida política, na vida cívica dos cidadãos é essencial e é por isso que hoje aqui estamos também. Para isso temos estado a criar um conjunto de documentos estruturantes e que são, no fim de contas, a base ideológica e que têm tido a participação de muitas pessoas que são associadas do Mais D e também de muitas outras pessoas que não são associadas deste movimento. Temos as sete ideias. Todos estes documentos podem ser vistos no nosso site, que é o maisdemocracia.org, e que são a carta de princípios, que é as sete ideias por Portugal como a designamos, a carta fundadora. É um documento que ainda está em construção e para o qual pedimos a colaboração de todos vós. É um documento em que são desenvolvidas as nossas ideias sobre o país e sobre o mundo e que, para o qual é extremamente importante que continuemos a ter a opinião e as ideias de todos. Temos também a formação, as cartas operativas, temática e local, que serão documentos aí já há mais práticos. E também a carta participativa autárquica, que aqui adiante já falarei um pouquinho melhor. De qualquer modo, a ação do, como disse há pouco, de Hábito Nacional e a ação do Mais D é uma ação local, por um lado, nacional, por outro. E é importantíssimo para nós, é a questão da representação local. As ações que temos são na internet também, como todos sabem, com presenças no Facebook e tudo isso, mas são sobretudo, e portanto temos receio, são sobretudo de proximidade. Portanto, ações no terreno. Fazia já aqui, já agora aqui, um parêntesesinho para lhes pedir para aderirem todos no Facebook, todos os que tenham presença, pelo menos no Facebook, ao Mais Democracia. Aí temos um grupo e temos a página institucional, sobretudo a página institucional, é a que representa mais, ou representa de alguma forma, as ideias do movimento. Isto porque no grupo há opiniões de toda a gente que lá pertence e não traduzem minimamente, obviamente, os comentários que lá são feitos, não traduzem minimamente a opinião do movimento em si, da associação em si. Passando à parte de o que é que o movimento pretende na realidade fazer no terreno, o que é que uma das partes mais importantes, ou uma das atividades mais importantes que teremos, um dos focos essenciais, será nas candidaturas autárquicas. E autárquicas porque, para o ano, como sabem, já vamos ter eleições em outubro, em princípio, eleições autárquicas, nas legislativas não podemos pensar, porque não somos nenhum partido político, mas para já vamos pôr o foco nestas eleições. E isto, por um lado, apresentando em alguns locais, em algumas freguesias, em alguns conselhos que isso faça sentido, apresentando candidaturas próprias, mas também, e muito, apoiando candidaturas de outros, candidaturas que já se estejam a perfilar, ou que se venham a perfilar, mas que os seus elementos, os seus promotores, se revejam completamente nas nossas ideias, obviamente. De outra maneira não poderia ser. E aqui nestas candidaturas autárquicas, pretendemos estar de uma forma completamente inovadora também, e como eu dizia há pouco, totalmente relacionada com a democracia participativa. Pretendemos, essa carta participativa autárquica será divulgada muito em breve, mas pretendemos que, quer os nossos candidatos próprios, quer os candidatos que venhamos a apoiar, será a condição necessária que assumam que, mesmo depois das eleições, a participação dos eleitores será completa. Ou seja, que a posição, as opiniões, a postura dos eleitores dessas candidaturas, tenham depois influência, e tenham uma palavra a dizer também mais tarde, na ação autárquica dos eleitos. Outra questão que é para nós essencial é a parceria com, ou parcerias com, outras associações, com géneros e com outros movimentos. Essas associações e movimentos poderão ser nacionais, ou serão, nacionais ou estrangeiros, e poderão ser também cívicos, políticos, mas inclusivamente movimentos de solidariedade e movimentos até, ou associações culturais. Passando à parte das ações pontuais e ações do terreno, o que pretendemos também, e é o que temos, no fim de contas, estado a fazer, é ter intervenção, não só nos focos que já daqui a pouco falarei, que são os nossos focos essenciais, mas também em ações pontuais, como fizemos, por exemplo, no dia 12 de novembro, quando esteve a senhora Merkel em Portugal, em que, penso que, nos órgãos de comunicação social terão visto, estivemos numa pequena manifestação, em que exibimos alguns cartazes, um cheque, que certamente viram na comunicação social, como disse, e em que demos algumas entrevistas, na altura, para órgãos de comunicação social. A semana passada fizemos uma ação que penso de extrema importância, e que queria pedir, como ela vai continuar, queria pedir a vossa colaboração nessa mesma ação. Em a campanha Mais P, vamos ajudar Portugal. O que se pretende aqui é que todos nós, todos os portugueses, façam neste Natal e depois também durante o ano de 2013, e depois durante o ano de 2013, pelo menos uma de três coisas. Comprar produtos portugueses, comprar local, ou comprar no comércio tradicional. Obviamente que, se for possível fazer as três coisas, ótimo, mas pelo menos a nossa proposta é que seja feita uma delas. Temos uma página também no Facebook, que é a campanha Mais P, vamos ajudar Portugal. Desafio-os a todos também para que se inscrevam nessa página e participem. O que fizemos no passado sábado, no passado dia 8, e que foi uma iniciativa muito engraçada e uma experiência muito enriquecedora, foi, em vários pontos do país, distribuímos uns flyers, que depois se quiserem ficar com algum, há ainda aqui alguns que sobraram, distribuímos uns flyers em pontos de movimento em diversas cidades do país, e isto foi desde Lisboa, Porto, Viseu, Santarém, Mira, dentro de Lisboa e vários concelhos de Lisboa. Portanto, uma coisa mais ou menos espalhada pelo país. E foi uma ação, foi feita junto de logistas e junto desses pontos de movimento, e que foi extremamente interessante, pelas reações que tivemos, dos comerciantes e das populações em geral, foi extremamente interessante neste divulgar do comprar português. Portanto, as ações do movimento Mais Democracia não são só as tais de intervenção política, como dizia, são também da ação cívica e, neste aspecto, de defesa dos produtos nacionais. Para 2013 estamos a equacionar, e estão já marcadas algumas reuniões com associações de comerciantes, precisamente para continuar a desenvolver esta ação. Também estão previstos alguns debates em pontos como, em sítios como, mercados, e em sítios onde esteja a população, e que, de alguma forma informal, desculpem-me, quase fui o nasmo, as pessoas possam dar a sua opinião sobre este tema também. Estamos agora com uma outra iniciativa, que está a ser publicitada agora, neste momento, novo no Facebook, e que pedia, hoje aqui, ou depois, para nos darem também sugestões, que são os mais D, ou desculpem, os D mais e os D menos, usando aqui um pouco um trocadilho com o nome do nosso movimento, de 2012. E, portanto, todos terão a oportunidade, a IV e a Facebook, de votar em quem consideram que sejam as personalidades que mais se distinguiram pela negativa e pela positiva, sobretudo na área cívica, durante o ano de 2012. Obviamente vamos continuar a fazer algumas coisas que já temos feito, como foram os debates, os comunicados de imprensa que temos feito diversos, muitas vezes com pouco efeito na comunicação social, o que compreenderão, petições e outras ações que, como muitos sabem, mas temos estado já a fazer. Todas estas ações são, sobretudo, com o enfoque essencial, pelo menos, no desemprego, ou contra o desemprego, na mobilização dos jovens, essa parte de mobilização dos jovens, de toda a gente, mas dos jovens em particular, é essencial neste movimento. Na imigração jovem, mais uma vez, também, relativa a toda a imigração e a imigração, mas, sobretudo, na imigração jovem, que se tem verificado muito nos últimos tempos. E, como falava nas autarquias, também a participação local em vários aspectos. Aliás, a nossa ação vai passar, e está já a começar a passar muito, pelos núcleos locais que estamos a constituir pelo país fora. Posso lhes dizer que já temos condições de os fazer, a nível concelhio, quer em vários concelhos do Distrito do Porto, como dizia há pouco, de Viseu, de Setúbal, não sei se vou a esquecer de algum, de Lisboa, de Santarém, de Coimbra, de Leiria e Guarda. Peço que, neste momento, é isso, pelo menos falando assim de acordo. Mas, para tudo isto que estava a dizer, precisamos de todos. E, muitas vezes, o problema é o conseguir, nesta fase já muito difícil no país, mas, se calhar, ainda não suficientemente difícil, em que as pessoas ainda não sentiram completamente as reais necessidades, é ainda um pouco complicado conseguir mobilizar muita gente. É fácil, ou relativamente fácil, mobilizar em termos de Facebook, é fácil que as pessoas façam comentários, é fácil, e muito mais, como todos sabem, que as pessoas deem a sua opinião no café, que digam que está tudo mal no café, mas, quando chega a real altura de dar a cara e de fazer alguma coisa, aí as coisas são um bocadinho mais complicadas. Havia alguém que dizia que o mundo é feito de três tipos de pessoas. Um pequeno grupo que faz acontecer as coisas. Depois, um grupo, um pouquinho maior, pelo menos, que vê essas coisas acontecer. E, depois, um enorme grupo, a grande maioria, que nem sabe sequer o que é que está a acontecer. E, hoje, penso que em Portugal isto ainda acontece muito desta forma. Estou certo que, penso que todos estaremos, que com as dificuldades que se avizinham para o início, ou maiores dificuldades que se avizinham para o início do ano que vem, que as coisas mudarão um bocadinho. Mas, precisamos, um movimento mais D, para ter todas estas iniciativas e muito mais, precisa das vossas opiniões, mas, sobretudo, da vossa mobilização. Muito, também, da mobilização dos jovens, que estão, neste momento ainda, creio que ainda, em geral, muito desinteressados, muito desiludidos, e que todos nós temos que os chamar para este movimento, para este tipo de ações. Assim, vou-lhes pedir que, quem ainda não se inscreveu, eu penso que a maior parte que não era ainda associada do Mais D, que já fez o preenchimento da ficha, mas ia pedir a quem não o fez ainda para fazer, estão aqui essas fichinhas para isso, mas, sobretudo, mais do que ser associados, que colaborem, que participem, que têm opiniões também. O nosso movimento só faz sentido com o contributo de todos os vossos, de toda a gente. Vou terminar, já estou a falar há um pouquinho de tempo a mais, dizendo-lhes que temos connosco, como já sabem, o Tenente-General Garcia Leandro, que nos vai falar a seguir ao jantar, depois faremos, entretanto, a quase desnecessária apresentação do General. Mas queria-lhes dizer também que temos connosco, como já devem ter reparado, um grande amigo, o Edmundo Pedro, que tem estado sempre connosco nestes eventos, diria que nestas batalhas, que é um jovem combatente da vida com 94 anos, desculpem de não estar a dizer a tua idade, que, na criação deste movimento, deste Mais D, foi muitas vezes, e agora desculpem falar um pouquinho do ponto de vista pessoal, mas penso que aos outros passou um pouco o mesmo, mas foi muitas vezes o nosso incentivo. Eu acho que ainda nunca lhe cheguei a dizer isto, mas eu juro que ele sabe. Porque é um homem com a idade que tem, com os problemas todos que passou na vida, antes e depois do 25 de Abril, continua com uma esperança no país, com uma esperança no mundo, que é um exemplo para todos nós. E naquelas alturas em que começámos este movimento, e aqui as coisas, como é normal acontecer, corriam menos bem, em que nos dava vontade de desistir e de não avançar com nada. Eu, pessoalmente, pensava muitas vezes no Inmundo Pedro. E pensava que se aquele homem, desde os 16 anos em que foi para o Tarrafal, até aos 94, manteve a esperança no país, se achou que valia a pena, ao longo de todos estes anos, com tantas dificuldades, fazer alguma coisa, quem éramos nós para desistir naquela altura? Bom, vamos passar agora à parte mais agradável do jantar, então. Boa noite a todos. Aplausos. Obrigado. Obrigado.